Esse é o Lucas DJ O DJ mais revoltoso Esse é o DJ TudoA061 Do DF pro mundo Toma, toma com pressão Toma, 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 Sua maquinha, ama em seu peitão, em seu bundão E se fala do seu pepecão, ela De flor menor e chegadão, ela Dota dos vapor e dos ladrão, ela Joga o cabelo e olha pra trás, satisfaz, mamai Ai, 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 ela De flor menor e chegadão, ela Dota dos vapor e dos ladrão, ela Joga o cabelo e olha pra trás, satisfaz, mamai Ai, 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 ela